Vai ser assim, com a bonequinha usando máscara e passando álcool nas mãos, que as professoras vão conscientizar as crianças dos cuidados para evitar o contágio do coronavírus na escola. Na escolinha e berçário, são atendidas 250 crianças de até 5 anos. Agora terá um revezamento com 59 delas por dia. Um arsenal contra a contaminação foi preparado. Álcool por todos os cantos, medição de temperatura, demarcação no chão e funcionários a mais para ficar de olho nos alunos. E as mochilas vão ser deixadas em um ambiente para higienização. Somente após essa higienização que essas mochilas vão ser levadas para dentro de sala de aula. Carteiras com distanciamento e álcool em gel. No refeitório, mesas com apenas duas cadeiras e limpas a cada uso. E a alimentação, ela é toda e tem sido descartada. Primeiro eles são higienizados, depois eles são descartados. A decisão do retorno dos berçários e escolas da educação infantil foi tomada na terça-feira, depois de uma reunião do Centro de Operações Emergenciais, diante das taxas de redução de ocupação das UTIs. Essas flexibilizações foram possíveis porque o cenário epidemiológico é favorável à retomada dessas atividades econômicas, onde nós temos observado uma redução do número de óbitos nas últimas semanas, bem como das internações por Covid aqui no município. E, além disso, a taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria estão em torno de 60% a 50% respectivamente. A Sociedade Goiana de Pediatria apresentou um relatório que mostra a importância das crianças frequentarem as escolas, mesmo porque não se sabe quando elas poderão receber as vacinas que estão sendo desenvolvidas com foco nos adultos. Grande parte das crianças ainda, infelizmente, tem a sua refeição principal na escola, mesmo que seja uma refeição não tão ideal assim. Nós temos aí um aumento publicado de 24% de transtornos mentais nas crianças e nos adolescentes. E isso nós estamos falando de transtornos ansiosos, de pânico, de transtornos depressivos, de aumento, inclusive, de pensamentos de morte. O retorno dos berçários e das escolinhas é um grande alívio para muitos pais que têm tido vários problemas. O exemplo é o caso de uma servidora da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia que trabalhava em home office e foi convocada para atividades presenciais. Com filhos de 2 e 9 anos e sem ter onde deixá-los, a única alternativa foi entrar na justiça. Ela ganhou a causa e vai continuar trabalhando em casa até conseguir mandar os dois para a escola. Esta outra mãe já rematriculou as filhas gêmeas. Não tem onde deixá-las e confia na escola. Eu me sinto muito segura de levar as minhas filhas para a escola. Acredito na sanidade da escola, em toda a limpeza sanitária que vai ser feita, em todos os cuidados que as escolas vão ter com as nossas crianças nesse período. Os professores estão com um grande desafio pela frente. A tia Bia diz que está preparada para as aulas presenciais que também continuarão sendo transmitidas ao vivo. A gente tem uma missão um pouquinho pesada pela frente, mas a gente vai fazer isso através da ludicidade. A Mariana vai estar presente na sala com a máscara para mostrar para eles a importância de usar a máscara, de ficar um pouquinho longe do coleguinha. Com jeitinho a gente vai conseguindo, né?